Fala galera, boas vindas a mais um conteúdo aqui no canal, hoje é o nosso primeiro set review de Baldur's Gate, então como é que funciona isso aqui, set review, é, draft review, então como é que funciona, você manda o seu log lá, tanto pelo chat do apoia-se, pra galera que dá uma força lá, que mandou isso aqui, foi nosso apoiador Kazin, é, e aí eu dou uma olhada no seu draft, falo as coisas que eu teria feito diferente, talvez uma mudada na build, e você pode resgatar tanto no, no apoia-se, quanto no chat da Twitch, com os pontinhos espectador, então quem mandou esse aqui foi Kazin através do apoia-se, vamos lá, começando P1, P1, é, eu acho essa rara bem jogável, já vi que foi o pique, né, mas eu não, eu não pegaria isso aqui, tentaria usar não, especialmente que é azul, tá um tanto atrás das outras cores, né, se você quer jogar de azul, você tinha certeza que ninguém mais tá jogando, é, aqui a melhor carta aqui pra mim é o Albert Shepard de longe, essa carta especialize também não é muito aquelas coisas, eu vi um comentário que ela é melhor em outros decks, é uma carta muito boa pra você esplachar num deck verde-branco, por exemplo, que aí você fica pegando priest de volta, etc, etc, mas não exatamente uma carta azul, eu acho que fez sentido, eu ainda não botei isso aqui num deck, mas enfim, eu acho que iria o Bear Shepard, é fácil de montar ao redor, e você ganhar vantagem, como você tá jogando melhor de 1, talvez forçar Mardu, seja o esquema, e aí Warcaller seria o melhor pique, né, mas eu pessoalmente acharia aqui Shepard, porque eu tô jogando melhor de 3 e tal, mas eu vejo você pegando Shepard e Warcaller, são os piques corretos, assim, pra assim dizer, não acho que vale a pena você pegar uma carta de especialize ou a rara aqui, pra começar com uma carta azul draft, saca, não sei que fosse um bagulho muito busted, mas é, como eu tinha visto, você começou com a rara, né, aqui nesse pack também não tem muita coisa, olhando pras cartas, o problema das cartas azul é que as cartas azul não chamam atenção, tipo, Find the Vines of the Earth, Circle New Knowledge, nem umas outras duas você quer muito, exatamente, talvez priorizar mais Charmão, Warlock ou Wizard, o problema é que o payoff aqui nem é tão bom, também, é, Pilgrim's Eye é uma carta bem legal de você pegar cedo, porque te permite fazer Splash depois, né, vai ser legal mesmo que você terminar no Splashano, legal com Blink também, se você tiver um tema seu, se você tiver de azul, é o que eu pegaria, eu nem acho que você, supor que você vai continuar de azul aqui também, uma carta dessa, só pegar a melhor carta do pack, que eu acho que é Pilgrim's Eye, acho que é razoável pegar o bicho de Menas também, se você começa com Arcolor, deixa eu garantir o primeiro Double Team, isso aqui é ruimzão também, equipamento injogável a nível de rara, tem um monte, Linorm, Linorm é ok, mas eu acho que, tipo, ainda tá pra trás o Pilgrim's Eye, depois você sabe que você tá no verde, beleza, até boto ferro, mas Pilgrim's Eye é muito mais flexível cedo, né, aqui as melhores cartas, acho que são Albert e Priest, tem uma disputa e um Roper também, é, Roper é razoável você começar, porque é fácil você pegar uns lifegames incidental, não acho ruim pegar Roper, se pau Albert é mais safe, Roper East, é, mas eu pegaria Albert, porque já tem Linorm, ou Roper, eu acho que tá cedo, se você pegar Roper e tentar montar um pouco ao redor, assim, porque é bem grande, tipo, é bem grande pro custo, né, é uma ótima carta contra esses deck agro, que tá infestando o formato, eu não pegaria rara de jeito nenhum, eu acho que essa carta é injogável, é, vamos lá, a melhor carta do pack aqui é Shambling Gast, com essa pilha aqui, considerando que eu não vou usar nenhuma dessas duas, eu acho que iria de Gast mesmo, BG com Gastzinho, você troca em dois bichos pequenos, eu queria tesouro pra rambar suas coisas grandes, acho que é o pick fácil aqui, tipo, eu não irei em Blur também, Blur não vai fazendo, é, tipo assim, em geral, não entrem no azul cedo, sabe, a não ser que o payoff seja muito alto, Blur é uma carta que você pega na roleta, os comuns azuis são as coisas que você ia pegar no final do pack, sabe, não tá vindo como azul no final do pack, você não devia estar jogando de azul, Heartgorger, melhor carta aqui, meio que de longe, é, Prisma, no fim das contas, acho que Prisma é bem pior na prática do que parecia, assim, antes de jogar com as cartas, sabe, porque não tem, tipo, tanta sinergia com artefato na edição e é um fixo em segunda linha, sabe, não dá pra você ficar abusando disso aqui também, aqui a gente tem um hipogrifo, pick 6, é bem tarde, é uma paladina, isso aqui é, tipo, coisa pra considerar hipobranco, sabe, mais longe que é jogável também nesse formato, tipo, a melhor carta é que é hipogrifo de longe, suas cartas azul e verde são muito fracas, tem o mãozinha que é uma carta razoável, mínimos eu não boto fé, se você tivesse pegado o Irking Hopper, isso aqui seria razoável também, fora desse contexto, não é tanto assim, mas acho que ainda é a melhor carta do pack, Silvan Shepard ou mãozinha, mas aquele negócio, evitando o azul, os paílios de Shepard, Shepard é legal com o Linorme também, é uma coisa que seu oponente meio que tem que bloquear, sabe, é, é, lanterna, você está tentando cozinhar uma coisa, é que lanterna também é meio segunda linha de fixing, sabe, como que eu vejo os fixings agora no formato, é tipo, Miconidia é o tier 1, aí embaixo tá lanterna, tá prisma, tá, que ele fala de trex, tipo, tá muito abaixo, assim, e a gente tem o ramp de 2 mana dragão, que é legal se você tiver uns dragões, porque aí a vida que você ganha meio que paga, né, o tempo que você perdeu, mas, assim, fora Miconidia, os fixings são muito fracos, eu acho, é, isso aqui é legal se for brincar, Paladina é razoável também, com topo de curva, num deck bem agressivo, assim, mas não é exatamente o que você está fazendo, na Paladina, tipo, em teoria é legal ficar brincando, mas, nossa, Kobold voltou, essa mesa aqui, tá a Disneylandia, velho, Kobold voltando, acho que é muito errado você pegar Kobold, não, na moral, pegaram o Breath of the App, passaram o Kobold, a galera desvalorizando o Kobold, Minimus é muito ruim, tipo, prefiro não usar isso aqui, se possível, assim, nos meus decks, sei lá, agora eu já meio que perdi aqui, qual que é a intenção exatamente do baralho, velho, talvez pegar o Unicorn, tipo, e o Line Up, meio difícil aqui, difícil, Timoraz Invoker, aqui só cartinha medíocre também, pode tentar pegar o Flaming Fish, fazer funcionar com os Blink, mas eu não boto muita fé, tá, tem um Drop 2 aqui, Artificer, em teoria, funciona com o Lanterna, e com o Prisma, e com seus equipes, né, mas na prática, isso aqui é tão difícil de fazer funcionar, velho, e você precisa ter carta de 2 mana, pra pelo menos trocar contra os decks agro, eu acho que iria de Jitserai, aqui, Invoker, tentar garantir os bichos custa 2, narga a roletora, tá, sim, você não tem um começo muito bom aqui, mas, tipo, pega o Double Team e segue em frente, sabe, a fita desse formato também é que, por não ter Dual Lens, você tem que achar suas cores muito cedo, sabe, então, assim, meio que, o que você ficou no final do Pack 1, é muito difícil, você ir embora disso depois, né, então, se pá, pegaria aqui Soldiers, pra começar, drop 2 Life Link, tem a mina do Blink, tem Bronze Warriors, que é ok, mas acho que você precisa pegar os bichos 2 mana, Paladina é bem premium, tipo, Gate é ok também, mas, no fim das contas, esses Gate não são tão bons quanto, as Dual de Capena, por exemplo, sabe, o fato das Dual fazer o fixing também, era muito importante, os Gate não são tão fortes, quanto pareciam, de falar real, isso aqui é ok, acho que melhor que o Undersimplify, aqui o Undersimplify provavelmente ser roleta, é uma jogada na 2, você está pensando em jogar tal, Miconid, eu não entendi, é isso, você tem que colocar suas cores meio cedo, sabe, não dá pra ficar passeando, isso aqui é bom, se você tem muita criatura barata, e muita criatura de Double Team, no fim das contas, se você não tem essas coisas, isso aqui não é uma carta tão forte, aqui eu ainda iria de Paladina, eu hear something, você precisa das cartas de 2 mana, não tem jeito, tipo, Patriar's é muito premium, mas você não tem o suporte, sabe, cadê suas criaturas de 2, porque qual que é o padrão de jogo, é você fazer um bicho na 2, na 3 você faz uma criatura e dá um Patriar's, por exemplo, se você não fez uma criatura na 2, sua carta não vai ser jogável até lá pra frente, sabe, e lá pra frente não vai ser, tipo, ela não vai tirar a coisa que você quer tirar, sabe, então seu deck tem que ter Drop Zoom, e, um monte de carta barata, pra você poder maximizar essa carta, a carta é boa, é, porque ela sinergiza com o que o branco quer fazer de uma forma geral, mas se você tá montando um deck branco mais lento, com, tipo, blink, equipes, e, e, e ramp, isso não vai dar certo, saca, é isso que é o problema dessa carta, ela é muito específica no fim das contas, tipo, o Unicórnio também é muito bom nesse deck, aqui não tá fazendo exatamente nada pra você, você pode pegar uma carta preta pra tentar esplachar, tipo, aqui eu já perdi o fio da meada, já, esplachar, castdown, shadowheart, são até razoáveis, cartinha de 2, tem que pegar os drop 2, não tem jeito, velho, não dá pra, sei lá, tanto faz, já, a gente já perdeu o fio da meada aqui, pattern, farewell, 3, a gente já não sei se você quer jogar de verde aqui, nossa, tá rolando demais, é pra roletar essas duas cartas, isso aqui eu acho que é usável, não tenho certeza, nossa, paladina, paladina, Unicórnio, pique 14, isso aqui é muito not correct, velho, credo, aqui a gente tem aqui uma schwinga, e uma paladina, só, só mesmo, speak, se tem alguma sinergia com schwinga, se tem isso aqui, isso aqui em teoria, isso aqui é, se tem uma paladina melhor ainda que schwinga, não sei, é pegar a schwinga porque dá pra você cavar alguma sinergia depois, mas você não tem exatamente ainda isso, tá, a priste, não, a loura não, a loura não é melhor que priste, eu não tenho dúvida, a priste é melhor que a loura, e assim, as cartas você quer roletar, sabe, eu não duvido que você pegar priste aqui, a loura volta, lulu, eu não acho que você tem mana pra Tainha e Volker, se fizer isso é uma carta da hora, tem um prisma, é uma lanterna e só, acho que eu iria de lulu mesmo, ia ficar de boa, tem um Pilgrim's Eye aqui, ou mete o Haridraft, né, um Lizard Folk, você ainda precisa de criaturas de dois mana, tipo, isso aqui não é jogável, isso aqui não é criaturas de dois mana, nada disso, você só tem quatro criaturas de dois mana, precisa pegar o Flaming Fist, tentar roletar os, os Lizard Folk, pega isso aqui, parcinha do Blink, ok, Flaming Fist, e acabou, meninazinha de Lifelink voltou, maravilha, you hear something, ok, ok, tá, vamos ver então o que virou aqui, cadê as artes, será que não tem ainda? Ah, tá aqui ó, vamos lá então, ah, tá usando o Tayan, tá usando o Tayan, ah, isso aqui eu não acho que é jogável, essa equipe também, e tipo assim, usar prisma e lanterna pelo Tayan, duas fontes, velho, sei não, hein, acho que o deck melhora bastante, se você não perder tempo com isso, deixa eu ver, deixa eu botar umas criaturas aqui, você tem Pattern como Combat Trick, tem um Blue Dragon, Paladina, vou até dar para usar isso aqui, vou usar o Country River para ter uma, uma interaçãozinha, o que que Blur está fazendo exatamente aqui, e o Country River, já tem 18 lanes, eles até poderiam usar Naga, não é o ideal, queria outra trick aqui, na real, eles podem usar Pit Trap, uma coisa assim, sabe, eu tentaria fazer o bagulho assim, papo reto, aproveitar que as criaturas brancas, as cartas brancas jogam bem entre si, sabe, não sei se seria no Tayan, não, porque, puta, Prisma e Lanterna são bem ruim por si só, a Lanterna ainda tem o negócio de fazer um Mana Sink e tal, mas eu não acho que é o ideal não, viu, 17 terrenos, por que calma, parece ser 18 aqui, acho que dá para fazer uma coisa assim, botar Lanterna Prisma e botar um terreno a mais, que seja uma montanha, mas acho que fica meio foda, é, aqui está com 7 ilhas só também, isso aqui também dá para mudar, pô, 6 ilhas só, não, você não precisa assim, tipo, aqui ó, 10,7 acho que está bem, bem melhor, e é isso aí, demorou então galera, lembrando que é resgatar isso aqui, manda lá no nosso apoia-se, ou lá no tweet também com os pontinhos, valeu, até a próxima, e valeu também Kazin por compartilhar o log com a gente, tchau,